Música Vamos dar início então o nosso pós-jogo com o técnico Eduardo Batista, Zé Geraldo ao vivo Eduardo, boa noite Parece que hoje foi um teste cardíaco, pelo menos na primeira etapa As dificuldades encontradas, era um time com bastante bolas alçadas pelo alto A dificuldade para chegar talvez aí tocando, alguns passos errados Gostaria que, baseado nisso, você fizesse uma avaliação daquilo que o novo-jogo antigo apresentou Principalmente na primeira etapa e, é claro, também as alterações da segunda etapa Que surgiram, ao nosso ver, de uma maneira melhor Principalmente com a entrada do Duque, começou a abrir um pouco mais as jogadas E até a chegada do Luka Como você quer ouvir a sua avaliação a respeito dessa vitória pelo novo-jogo antigo? Primeiro é valorizar 40 pontos num campeonato que nós temos aí 8 times Com uma folha de pagamento 5, 6 vezes maior que a nossa Primeiro é valorizar Nosso time não é o Flamengo Nosso time é um time simples Time de caras trabalhadores E hoje era o jogo para ganhar Tecnicamente as coisas não aconteceram Mas a gente sabe que essa equipe, ela sabe sofrer E no momento a gente vai ajustar Então é mérito aos jogadores, é mérito a eles que se entregaram, que lutaram E mesmo talvez num primeiro tempo, num bom nível técnico, não deixa de entregar Por isso meu apoio, por isso meu orgulho de ter esses jogadores Eu acho que precisa desse reconhecimento desses atletas E no segundo tempo, a gente tem um banco muito forte A gente consegue ajustar A entrada deu uma dinâmica ao meio Ele conseguiu fazer as inversões A bola passou dos zagueiros por ele E a gente começou a jogar Empurramos a equipe deles para trás O deslocamento do Vagnin para a esquerda A gente teve uma chegada mais forte na área E o passe sai dele É uma alternativa que a gente tem trabalhado E tem dado certo em outros jogos e deu certo agora E o Neto no centro Com o Rodolfo tentando receber essa bola com os pés Nós melhoramos essa posição com o Dudu no centro Mas teve alterações O Marlon funcionando como meia E o Rodolfo fazendo como meia Para tentar receber essa bola A partir daí a gente começa a empurrar A equipe do Ituano para trás E os espaços evidentemente começam a surgir Aí as trocas O Formiga foi muito incisivo dos lados Cansou O Rodrigo também entrou com qualidade ali O Luca é o artilheiro O Luca ele entra nos jogos Ele não precisa de muito tempo O Lucas é o pouco que ele entra Ele resolve É artilheiro nato É um cara que vem trabalhando bastante E tem ajudado a todos E a gente fica muito feliz Mas dá os parabéns aos atletas É a vitória dos atletas hoje De não se desorganizar É um jogo muito perigoso Como eu falei Nós não somos o Flamengo Tem jogo que às vezes nós não vamos jogar bonito Mas nós vamos brigar Nós vamos brigar E Série B é isso Série B é isso E eles entendem Mesmo com às vezes O silêncio no estádio hoje A equipe não se desorganizou Tentou, errou E é natural Cabe a gente ali A dar tranquilidade E fazer as alterações Para que tudo evolua Mas parabenizar os atletas Eu fico muito orgulhoso De mais uma vez Estar com 40 pontos Com 40 pontos Numa terceira rodada Momentaneamente líder Não é para qualquer um O nosso time Ele briga Os jogadores são sensacionais E é importante o torcedor valorizar Valorizar cada um Com a sua maneira de ser Cada atleta Cada um Tem a sua individualidade Tem a sua característica E é importante o torcedor valorizar Procurar no momento de dificuldade Aplaudir A gente precisa desse apoio E nós estamos com 40 pontos Há dois anos atrás Fez 40 pontos Na última rodada Quase caiu para a segunda divisão O Novo Horizontino Passa por uma transformação E essa transformação Às vezes Não vai ter jogo bonito Mas vai ter um jogo De briga De entrega E o torcedor É parte importante disso Às vezes Esse torcedor Precisa entender E nos apoiar Porque nós temos As nossas deficiências Eduardo Não sei se é uma sensação minha Que te incomodou Alguns momentos Algumas vaias Para certos jogadores É por aí Isso incomoda? A mim não Porque a gente já tem Uma rodagem Uma experiência Mas eu sei que isso pode Atrapalhar os jogadores E a gente ter paciência Hoje era o jogo Hoje era o jogo Para a gente vir E ganhar Eu sabia que o jogo Ia ser muito difícil O Ituano Vem numa recuperação Uma entrega física Muito grande E a gente tinha que ser Letal Sem oferecer o contra-ataque Nós fomos Muito cirúrgicos nisso E às vezes Numa série B Tão difícil Nós estamos na frente Do Santos A folha do Santos Ela é Oito vezes maior Que a nossa folha Nós estamos Dois pontos À frente deles Desculpa Então Às vezes É importante Eu vim aqui Pontuar isso E pedir Cada jogador Para a sua Aplauda Depois do jogo Faça o que quiser Vai Mas aplauda Ou incentive Ou fica quieto Mas A dificuldade Que nós sentimos Hoje era muito disso As coisas não estavam acontecendo E o ambiente E o ambiente foi hostil Para o nosso time O ambiente Nós nos sentimos Jogando fora de casa Em certos momentos E eu tenho imenso respeito Aos jogadores Que a gente tem Em nenhum momento Se desorganizou Em nenhum momento Mesmo num momento Técnico E vem E a gente precisa disso Se faltar isso Para a gente Vai faltar gasolina Vai faltar gasolina Então Numa boa Eu venho aqui Colocar Porque eu estou pedindo ajuda Estou pedindo ajuda E vocês E aí depois Faça as críticas Que quiserem Mas assim É importante Que o torcedor Entenda Quem é o novo Horizontino Dentro da Série B É importante E quem são esses times Que eu acabei de citar Se a gente não tiver Esse entendimento Nós vamos ter muita dificuldade O jogo hoje Era ganhar 1x0 Pronto Resolvido O problema não jogou bem 1x0 Ganhamos o jogo 40 pontos De novo Uma pontuação histórica De novo De novo a gente fazendo Com todas as mexidas Que teve Do Campeonato Paulista Para cá Um trabalho Que gera aí Mais de 10 milhões Em venda de jogador Nunca teve isso No novo Horizontino Nós temos o Luizão Que se estalar o dedo É mais 10, 12 Então Que baita trabalho Venha junto A apoiar Venha junto E às vezes vai saber Que não vai ser o Flamengo Não vai ser o Manchester City Não vai ser o O Barcelona Às vezes é simplesmente O novo Horizontino Com a sua maneira de ser Tecnicamente Não bom Mas um time Que vai brigar Até o último minuto Vai dar a cabeçada E vai se enroscar Até o último minuto É esse time Que é o novo Horizontino Então Só esse entendimento É importante Que eu externar isso Porque é o sentimento Dos atletas Eu venho em nome deles aqui E meu nome também Então é importante Pontuar Você falou sobre Os seus atletas E esse orgulho Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre o Luca Que é um dos caras Mais conhecidos Desse Enem Que rodou por times grandes E parece que é um exemplo De que não existe Vaidade nesse grupo Porque ele é um cara Que hoje entra no banco E sempre que entra Se doa E mais uma vez Ele faz um golpe da vitória É um símbolo disso Por isso o meu orgulho Porque ele podia Estar simplesmente aí De repente Não se entregando Como deveria E é o grande exemplo Desse elenco Talvez seja o cara Que doe muito mais Trabalha o dia a dia Ele chega aqui Junto comigo Para ir para o treinamento Ele está aqui Uma hora e meia Duas horas antes Se preparando Trabalhando Sempre tem uma Uma palavra amiga Uma palavra de incentivo E o Luca é artilheiro O Luca é o artilheiro A gente sabe Como usar o Luca Como aproveitar o Luca Da melhor maneira Eu acho que já são Nove pontos Que o Luca deu para a gente Na estreia No jogo contra o CRB Na estreia do primeiro turno Contra o Paysandu Ele foi decisivo E hoje mais uma vez Decisivo Mas ele só é decisivo Porque ele incentiva Esses jogadores Ele incentiva A cada um Desses jogadores Ele incentiva o Vagninho A fazer o cruzamento E saber que ele está ali dentro Então assim É esse orgulho Que eu tenho Dessa equipe E o Luca hoje É um símbolo Disso tudo aí E os cinco jogos Ele saindo do banco Sendo quase que A respeito disso De um jogador Que também Enfim Sabe que tem Uma história no futebol Mas continua Entrando e ajudando E o Eduardo Eu queria Eu achei muito legal Essa sonora Agora há pouco Colocando mais um sentimento Para fora Porque a gente Costuma ver muitas entrevistas Que são mais padrões Que analisam ali Número Analisam a vitória Mas essas que analisam O todo Principalmente São as mais legais E o Novo Horizonte A cidade do Novo Horizonte Tem 40 mil habitantes 50 mil habitantes É uma cidade Muito pequena E tem feito muito Muito, muito, muito No futebol Principalmente Eu queria te ouvir A respeito Do trabalho como um todo Desde 2022 Tudo que tem sido feito Por aqui E o quanto que você acha O quanto que você sente orgulhoso Também de ter conquistado E tantos feitos Pelo Novo Horizonte Hoje Novamente igual A campanha de 2020 Chega a 12 jogos De invencibilidade Então te ouvir A respeito Do tamanho do orgulho Do feito Que vocês têm feito É muito grande Eu me emociono Às vezes Porque eu vim pra cá Eu tinha Quando eu vim pra cá Eu tinha dois outros clubes E como eu sempre faço Na minha vida Eu peço pro meu pai Me ajudar Em algumas decisões difíceis Ele não quis nem saber Quem eram os outros dois Ele falou Vai pro Novo Horizonte Tem sua cara São pessoas boas E as coisas vão acontecer E se prepara Pra ficar mais de um ano Foi essas as palavras dele E assim aconteceu Então assim A responsabilidade minha De vir pra cá Ela é muito grande De você construir um trabalho De você Pegar um legado Do Nelsinho Do meu pai E dar uma Continuidade Então a gente fica Muito orgulho Com todo o trabalho E aqui eu falo Eduardo O meu Mas é de todo o staff É todo um clube Uma direção Então deixa a gente Muito, muito feliz Você falou A cidade de Novo Horizonte Não enche o Castelão A cidade de Novo Horizonte E nós vamos jogar lá Com 50 mil pessoas Se o Ceará ganhar Então assim É essa dificuldade Que o torcedor Precisa abraçar a gente É essa dificuldade Que o torcedor Vim aqui do lado Porque senão As coisas ficam difíceis Então eu peço Como um cidadão De Novo Horizonte Já Me sinto Me sinto em casa E esse orgulho E o profundo respeito Ao seu Roberto E ao seu Jorginho Um profundo respeito E ao Sandro Principalmente ao Jorge E ao Roberto Que eu já conheço De anos atrás De décadas atrás Que a gente já Acompanha Então é um sentimento Que talvez Na minha carreira Eu nunca Eu nunca tive Nenhum clube O esporte Talvez me dê Uma sensação Mas você ter um apego Meio de família Isso me dá Uma responsabilidade Muito grande E a gente consegue Consegue tirar Um algo mais Isso aqui Eu me sinto Com condições De tirar um algo mais De dar um algo mais Para que a gente possa Fazer mais um grande ano Nós estamos Nas cinco pontos De fazer outro ano Excelente aqui Como eu disse Em 2021 22 Fez 40 pontos Na última rodada Com um gol De bate e rebate Negro rezando Ajoelhado Hoje aos 40 pontos Nós mal começamos O segundo turno O que vai acontecer À frente Não sei Porque o campeonato Vai ficar muito difícil Mas a postura nossa Vai ser sempre essa E toda ajuda Toda ajuda Para a comissão técnica E principalmente Para os jogadores Edu, uma última enviada Aqui pelo Marcelo Schaffauser Da CBN Eduard, parabéns Pela vitória Pela vitória E por chegar A liderança da Série B E qual a sensação De ser líder Mesmo que ainda Provisoriamente Você fala Do primeiro ponto Do primeiro passo Dos 45 pontos Mas hoje a campanha Da equipe Permite dizer Que se o Novo Horizontino Tiver uma campanha De vitórias em casa Até o final O acesso vai se concretizar Diante disso Agora dá para admitir Que o Tigre Vai brigar No acesso Nós temos que fazer O mais rápido possível O mais rápido possível E depois disso A gente pensar É inevitável Mas vamos ponto a ponto Aqui tem muito pé no chão E eu sei as dificuldades Que vão vir pela frente Então E em casa Vai ser o grande divisor De águas Mas tem que ser Um estádio mais agressivo Nós temos que incentivar Nós temos que dar confiança Para o nosso jogador Independente Das preferências Nós temos que aplaudir Porque com certeza Se ele não estiver bem Tecnicamente Ele está brigando demais Ali dentro Da sequência Pós-jogo Então agora Falando com o atacante Luca Autor do gol da vitória Zé Geraldo Luca Boa noite Parabéns pela vitória Mesmo que apertada Parabéns pelo gol Gostaria que você falasse Da importância Do novo horizontino A essa altura Do campeonato Já Vamos dizer Na reta final Apesar de estar começando O segundo turno E ter um jogo difícil Não sei se isso De repente Leva vocês A fazer uma reflexão Do que pode ser Esse final de campeonato E a importância Do teu gol Para esse jogo De hoje Para essa vitória Do novo horizontino Boa noite Então o campeonato Ele está Se afunilando Todo mundo está Se preparando mais Até porque Cada jogo É jogo da vida O Vitorano veio aí Em muitos momentos Conseguiu nos envolver Nós não fizemos Aquele jogo Vistoso Aquele jogo bonito Mas Tem dias Que é assim Tem dias Tem dias Que acontece Da equipe Não ir bem Não fizemos Como eu falei Não foi um jogo Bonito Tecnicamente Mas Nós vencemos Importante De mais vencer Importante Gol Importante Para todo mundo Porque a gente Está abrindo a rodada Se não me engano Então Todo mundo vai jogar Mais Um pouco mais Pressionado E é isso aí Muito importante Importante demais Para mim Importante É uma marca Que eu Cheguei hoje Poder fazer Esse gol Eu estou muito Contente com isso E ser coroado Com gol Com vitória É um dia especial Luca Preparando É difícil você Entender A cabeça do treinador Cara Eu tenho que continuar Trabalhando Ele tem as ideias Dele E eu tenho certeza Que eu estou Muito envolvido Nelas E tenho que estar Todo momento Preparado Ele sabe O respeito Que eu tenho Por ele Pelo trabalho dele Um cara Que confiou em mim Um de todos Não confiava Porque vinha De uma lesão De uma cirurgia Mesmo que Sendo uma cirurgia Simples Quem acreditou Em mim Foi o Michel Foi o Eduardo Então São pessoas Que eu respeito Bastante E independente Do momento Que ele precisar Eu estou aí Estou me preparando Todo dia Treinando Todo dia Procuro Estar sempre Preparado Todos os treinos Todos os jogos Não costumo faltar Não costumo Ficar de fora Mesmo Muitas das vezes Cansado Mas Estou aí Então Queria aproveitar Também E agradecer Porque Não falei Onde Muitos não acreditavam Em mim E o Michel E o professor Eduardo Acreditou Estou aí Estou aí Para escrever A minha história E vamos Seguir em frente Luca Você fez o gol Que dá liderança Por mais que seja Provisória Mas imagino Que seja bem Confortável O sono de hoje Dormir E amanhã Acordar Olhar a tabela E estar na primeira Colocação O Eduardo O Eduardo O Eduardo saiu aqui Agora há pouquinho Falando do orgulho Que ele tem Dos jogadores dele E eu fiz uma pergunta Sobre você a ele Falando que você é um cara Que é bem rodado Em grandes clubes No futebol brasileiro É uma das caras Mais conhecidas Desse novo No futebol nacional E faz gols Vindo do banco E é a marca De que talvez Esse grupo Não tenha essa vaidade Que muitas vezes Existe no futebol E ele falou Exatamente isso O Luca É esse cara É esse símbolo Que não existe Essa vaidade E sempre é o primeiro A chegar Chega junto comigo Para os treinamentos Sempre tem uma palavra De incentivo Para todos os companheiros E é por isso Que o Vagninho Faz aquele cruzamento Ele está lá Porque ele sempre fala Para o incentivo O Vagninho a cruzar Incentiva todos os jogadores Como é que chega Para você também Essas palavras Do seu treinador Que você acabou de agradecer Por ter confiado É isso cara Pô cara Eu vou te falar Que fazia muito tempo Que eu não tinha Esse sentimento Graças a Deus Eu tenho a minha carreira E já andei Por muitos lugares E sinto que A vaidade Nós somos seres humanos Ela Muitas das vezes Ela está muito presente Na gente E aqui cara É uma parada Meio diferente É difícil explicar Você vê aí Uma galera Muito bem E muitas das vezes Está aguardando Está na suplência Está no banco E a galera Que está jogando Pô Vou falar o que Eu vou discutir o que O Rodolfo É um dos nossos Jogadores mais Mais conscientes Dentro da partida Eu seria muito idiota De querer discutir De querer Eu falar Alguma coisa Então meu irmão Eu vou continuar treinando Já falei O professor sabe Que pode contar comigo A todo momento Futebol Para muitos É só os 11 Mas o dia a dia Ele é muito importante Dia a dia É o treinamento E aqui Cara É difícil Não consigo te explicar O sentimento Que eu tenho Que nós estamos criando Uma linda família Eu já falei isso Algumas vezes Vou repetir É difícil você ter Esse sentimento No futebol Muitas das vezes Na vaidade Ela prevalece E aqui Ela está ficando É lá Na última gaveta Ela não é Não é muito presente Aqui Espero que continue assim E esse é o sono Do líder Vai ser um sono Maravilhoso Jogo difícil Vamos dormir bem Comemorar hoje Amanhã A gente vai dar uma descansada E quinta-feira A gente já volta Com tudo Porque Jogo difícil Contra o Ceará E Pô E